Oi, pessoal! A gente está indo comprar os materiais do Guilherme e é isso aí. Temos aqui canetinha de 12 cores, caneta KIDS, para mais de 3 anos. Temos aqui giz de cera. Olha, da Acrilex. Acrilex é bom. Então, tem 12 cores de giz de cera aqui. É isso aí, pessoal. Agora, vamos olhar o restante dos materiais. Bom, pessoal, não consegui mostrar para vocês apenas o carrinho com os materiais. Então, eu cheguei na minha casa agora e eu vou mostrar para vocês os materiais dele, porque é da escolinha, né? Ele não está no primeiro ano ainda. Ele está na escolinha. Aí, eu vou mostrar para vocês, porque como tinha muita gente, né? Um em cima do outro, eu não quis ficar gravando. Mais uma motina da Patrulha Camina. Aqui tem o Matthew, o Jesse e o Rebel. Vamos abrir para ver o que tem dentro. Um estúdio da Patrulha Camina. Vamos olhar o que tem dentro. Temos cona branca. Temos uma cona. Tem lápis e borracha. Apontador e uma tesoura. Uma cate de napis de flor. Três embalagens de mafinha. Uma cate de tinta guate. Uma cate em dois comados. Foi o vídeo. Deixa o seu like. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Deixa o meu like. Seu like. E inscreve-se. Abraço, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.